Desde o princípio O Deus criador Bem antes do tempo existir Em meio às trevas Sua voz ecoou No caos a luz fez surgir Eu ouvi falar As cem bilhões de estrelas brindas Planetas nascem com o Teu sonhar Se as estrelas Te adoram Eu também Posso ver Teu coração na criação Cada estrela um sinal do Teu perdão Se a natureza louva Eu também Eu também Eu te promessas Sempre fiel Não abres a boca em vão E quando Tu falas A vida e a ciência O som de Tua voz Seguirão É o Teu falar A cem bilhões de seres virada Se formam ao fluir do Teu Soprar Soprar Se revelam Tua glória Eu também Vejo o Teu amor Vejo o Teu amor Em todo o Teu falar Cada cem bilhões de seres virada Eu também Eu também Se as estrelas te adoram Eu também Se as montanhas te ajoelham Eu também Se os mares louvam alto Eu também E se tudo existe pra te exaltar Eu também Se o vento te obedece Eu também E se as mochas a te clamam Eu também Eu também E se todo este louvor não te bastar Sem milhões de vezes Mas eu vou cantar Eu também Eu também Eu também Eu também E eu também Eu também Obrigado.